Corupo Corupo Custaj Daj Corupo Corupo Custaj Daj Caruca de quem dá a duvidou os vasodás Caruca de quem dá a duvidou os vasodás Corupo, corupo, gostas, dás Corupo, corupo, gostas, dás Corupo, corupo, gostas, dás Caruca, tiquenta, vindo, gostas, dás Tam Tum Tim Tum Tum Corupo, corupo, gostas, dás Corupo, corupo, gostas, dás Corupo, corupo, gostas, dás Caruca, tiquenta, vindo, gostas, dás Corupo, corupo, gostas, dás Corupo, corupo, gostas, dás Corupo, corupo, gostas, dás Caruca, tiquenta, vindo, gostas, dás Corupo, corupo, xD We are the champions of the world I've taken my bouts